Agora gente, eu quero falar agora ao vivo com a repórter Edna Maciel sobre as dificuldades enfrentadas pelo Lar da Esperança. Edna, bom dia minha querida, você está num espaço onde o Bom Dia já esteve, não está com muito tempo e nós sabemos que a mulher que vive neste ambiente, ela na verdade sempre teve o cuidado, sempre teve o amor mas o tempo passou e infelizmente a população, muitas vezes ela ia à frente buscando, mas a gente sabe que cada dia que passa tudo vai mudando e a gente precisa dar continuidade, porque o Lar da Esperança é um espaço onde a população ajuda, mas aí sempre uma mulher guerreira esteve à frente. E hoje nós estamos aí juntamente com a Edna Maciel, nossa querida Edna Maciel, para falar sobre as dificuldades que a casa vem enfrentando e que precisa dar continuidade nos cuidados, na ajuda, nos mantimentos. Edna Maciel, linda, maravilhosa, é com você. Bom dia, linda Vanusa, maravilhosa, por dentro e por fora. Sim, Vanusa, nós duas e grande parte dessa população solidária acompanhamos o trabalho dessa grande mulher. Não tenho palavras para descrever, Graça Cordeiro. São 35 anos, como aqui a gente vai ter que ser bem objetivo, eu vou resumir. Graça começou a atender portadores do vírus HIV, não só aqui em Teresina, mas de outros, vindos de outros estados, há 35 anos atrás, o mesmo tempo que eu tenho aqui no Piauí, e nós nos conhecemos, nos amamos e acompanhamos. Ela já mandou um beijo para você, já por mim, vai mandar pessoalmente, mas vamos falar agora do que está acontecendo mesmo inicialmente, Vanusa. Vou dar um bom dia aqui em nome de toda a população do Piauí, fora dele para você, Graça. Graça, sabemos que pelas chuvas, a estrutura do lar, que hoje abriga mais de 150 portadores do vírus HIV, vem e vão, alguns ficam, está sofrendo com as chuvas, houve aí um risco de afundamento, enfim, um dos apartamentos podem ser atingidos. Bom dia, Graça, você pode explicar para o nosso público, para a Vanusa, o que está acontecendo? Nós temos fotos lá, vamos mostrando. Tá bom, bom dia, Vanusa, um abraço e a todos que estão nos acompanhando. Eu aqui, mais uma vez, querendo a generosidade dos piauíenses, que é muito grande. E o lar da espera só existe por conta da generosidade dos piauíenses. É, então, o nosso problema foi por conta das chuvas, aquela chuva miudinha que vai, né? Então, entre uma calçada, que é alta, e uma das fossas, que é mais baixa, afundou. O terreno afundou, a terra foi para o fundo. O que que a... aí eu fiquei desorientada, na hora, não sei o que que eu pensei, disse a casa vai cair. Aí me lembrei da caixa econômica, moradia de cidadania, fui lá. Aí um engenheiro veio aqui e nos orientou a fazer uma bica, eu não sei como é que diz, mas é bica, que a gente chama bica. Sim, termo técnico. De todo lado de lá para diminuir a água que cai nessa terra. Sim. E despejar logo já quase na calçada, lá na rua. E ali a gente depois providencia alguma coisa. Mas temos que aterrar, porque a calçada está ficando para cima e aquela terra está descendo. Junta a fossa também, então está abrindo uma cratera e ali corre risco de, sei lá o que, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos segure. Que eu acho que Jesus anda comigo no colo de vez em quando e eu quero que agora ele segure a casa também. Vai ser pesado, mas... Vamos, a Graça está muito emocionada e a gente fica também, porque a gente acompanha a luta dela, né? E sabe o quanto ela precisa e todos nós da ajuda de todo mundo. Enquanto a Graça vai falando dos custos dessa obra, dessa bica, de tudo que tem que fazer, gostaria que o Sérgio fosse mostrando só o caminho de onde aconteceu, que é atrás de onde o Sérgio vai mostrar para vocês. Nós vamos mostrar mais tarde o local mesmo. Não vamos lá agora, porque está... Realmente tentamos ir, Vanusa, mas está afundando, está perigoso. Graça é idosa. Nós somos, né, Graça? E aí não fomos... Sim, viu? E eu estou com 60. Bem, Graça, qual é o custo? Quanto custa essa bica? Quanto custa essa obra? Olha, só a bica para a gente comprar é 4.500 reais. A gente já recebeu o orçamento. Vai faltar a mão de obra do pedreiro da pessoa que vai instalar essa bica. Está entendendo? Aí tem cimento, tem os negócios para a terra. Sim, o material todo. Dá um total de uns 10 mil reais? Ah, não sei, não. Que Deus vai chegando, a gente vai arrumando devagarinho até dar certo. Certo. Vanusa, eu vou então, enquanto o Sérgio vai voltando, eu vou dar aqui para vocês. Cuidado aí, Sérgio. O Sérgio está indo só pelo caminho, gente, de onde chega até lá, o local onde houve o afundamento do terreno. Enquanto isso, Vanusa, depois a gente passa aí bem direitinho, mas você que está nos ouvindo e quiser doar, no Banco do Brasil, agência 5605, dígito 7, conta 305, 06, dígito 0, Vanuzinha. Também tem o Pix, que é 0015-355-9151. Como são muitos números, depois a gente vai mandar aí para a Loreninha, se você puder falar também no final. E vocês também podem ir lá no Instagram, gente. A gente sabe que hoje em dia tudo é na internet, né, Vanusa? Então, pode ir lá no Instagram, procurar Larda Esperança, arroba Larda Esperança. Lá tem todos os contatos. Então, é isso, gente. O lar, mais uma vez, que precisa sim de alimentos, de muito leite, de remédio para essas 150 ou mais pessoas que são portadoras do vírus HIV, mas precisa principalmente agora, nesse momento, dessa quantia, mais de 5 mil reais para poder fazer essa obra que a estrutura do lar está abalada. E precisa de amor também, quando puder, vem aqui visitar. Por favor, Graça, estamos então agora pedindo para você mesmo fazer o apelo, para a gente poder encerrar esse ao vivo com o seu apelo. A gente está aqui com o coração na mão. Eu estou assim, ansiosa, preocupada. Mas eu, como sempre contei com a generosidade, mais uma vez eu quero contar e agradecer, né, a cada um, que Deus abençoe a cada um e a todos. Muito obrigada, Vanusa. Deus, um abraço, Deus te abençoe. Essas imagens, a gente fica muito emocionada. Não, vai dar tudo certo. É isso, Vanusa. É, Edna, você está me ouvindo? A Graça não pode te ouvir. Ah, tá. Eu estou te ouvindo. Então, eu queria que vocês continuassem com a imagem da Edna. Pode falar, Vanusa. Pronto. Nós, que somos jornalistas há muitos anos, como Edna Maciel e Vanusa Coelho, quantas vezes fizemos matérias, quantas vezes estivemos lá, durante quase quatro anos que eu estou só aqui na Udia, quantas vezes fizemos trabalho lá. O Ed estava agora relembrando. Então, gente, 10 mil reais para os grandes empresários que nós temos dentro da nossa capital, não é nada. Agora, nós temos milhares de pessoas dentro do estado do Piauí que tem dinheiro sobrando e não sabe nem o que faz com esse dinheiro. Essa senhora já está há muitos anos trabalhando, dando o seu tempo, sua hora, sua vida para acolher pessoas que muitas vezes, muitas pessoas deixaram de lado. Essa mulher acolheu. Acolheu pessoas dentro da casa dela, em momentos difíceis. Quantas vezes ela foi para o armário, só tinha um quilo de arroz, um quilo de feijão e lá ela dizia, mas vai chegar mais tarde um quilo de feijão, vai chegar mais tarde um quilo de arroz. E chegava. Deus está cuidando dessa mulher e está aumentando a vida dela aqui na Terra para que ela continue num propósito, para que ela continue ajudando pessoas que muitas vezes nós não queremos ajudar. Porque quando a gente coloca o outro, a gente tem que se colocar nessa situação. Então, eu quero dizer para você que nós comunicadores fazemos a nossa parte, mas você está em casa muitas vezes reclamando da tua vida, reclamando do prato de comida que você come, tendo carne, tendo feijão, tendo tudo, tendo saúde, tendo esperança, tendo oportunidade de ganhar muito dinheiro, o que é 10 mil reais para quem está vendo um espaço praticamente indo embora. Eles precisam, a Dona Graça não tem condições de fazer essa reforma, não tem condições de fazer essa construção, mas eu tenho certeza que você pode. Eu gostaria muito que agora um empresário realmente forte, grande, pudesse assumir essa responsabilidade de onde está se afundando. Gente, essa mulher só quer continuar no propósito dela, até os últimos dias da vida dela ajudando aquelas pessoas que precisam. E você muitas vezes está em casa reclamando da vida maravilhosa que você tem, reclamando da vida excelente que você tem, querendo ter algo a mais do que você já tem, que Deus já te deu, até muito mais do que você esperava. Então, Edna, fica aqui, minha querida Edna Maciel, lá nesse espaço, nós aqui do Bom Dia. Graça, o que depender da gente, você sabe que não é de hoje, minha querida, que a gente dá esse apoio para você, nós vamos nessa luta. Dez mil reais, para quem tem condição financeira, não é nada para ajudar. Você vai estar simplesmente dando um voto para Deus, de que você também faz obras aqui na Terra. Né, Edna? É sim, Vanusa. A Graça está muito emocionada com tudo. Eu fui passando, tentando passar para ela esse seu amor, essa sua gratidão, porque nós somos gratas, né, Vanusa, por ter nos inspirado no voluntariado, através da Graça. Desde lá, aquele prédiozinho lá do centro da cidade. E eu gostaria de encerrar, então, dando mais uma opção para vocês, o número é 98882-4506. Eu vou repetir. 98882-4506 ou 9822-3500. Mas é só você procurar no Google, no Instagram. A gente não tem ideia de quanto será, mas é a partir disso mesmo que a Vanusa disse. Vocês viram só essa, entre aspas, bica, que a Graça falou, custa quatro mil reais. A Graça conseguiu juntar muito pouco dinheiro. Então, os empresários que a Vanusa chamou, a gente ratifica, né, assina embaixo, pede também. Mas você, se tiver 10, 5, 20, a Graça estava falando aquilo que você falou. A Graça disse que tem certeza, Vanusa, que ainda hoje ela vai ter essa grande bênção que Jesus vai dar para ela, porque sempre aconteceu assim, com um prato de arroz, né? Então, não vai deixar de acontecer com essa obra. Aqui eu vou encerrando, então, Vanuzinha, muito satisfeita por saber que a Graça já conseguiu. Obrigada, Graça. Um bom dia para você. Um beijo, minha amiga. Ela não tem condições de falar, Vanusa. Amar, se Deus o abençoe. Ela está todo, está todo. Vanusa, um abraço. Como você, Vanusa? Um abraço, minha querida Edna Marcial. Obrigada, minha querida Graça. E eu vou dizer uma coisa para você. Só dentro de Teresina, a gente tem milhares de casas de construção. Tem milhares de pedreiros, tem milhares de mestres de obras, engenheiros, construtoras. Façam bem olhando para alguém que está cansada. Está cansada. Olha para a Dona Graça e vê como ela está cansada. E tem dia que a gente não quer sair de casa para fazer nem a limpeza da nossa própria casa. Tem dia que a gente sai de casa reclamando da nossa vida. Tem roupa, tem calçado, tem dormida. E a gente reclama da nossa vida. Sinceramente, faz muitos anos que a gente vê essa mulher pedindo apoio, ajuda. Não é de hoje. Só nessa profissão da comunicação. Eu tenho 33 anos. Dentro, aqui, são muitos anos que a gente vê essa mulher pedindo ajuda e apoio. Sozinha. E a população ajuda. Mas, sinceramente, quantas casas estão passando por situações difíceis e essa mulher sempre pediu comida. Ela não veio hoje dizer que precisa de um apoio para que não veja a casinha dela cair. Gente, olha para a Dona Graça e vê ela cansada. O que essa mulher quer? Continuar ajudando as pessoas. Que muitas vezes você discrimina e que muitas vezes você discriminou. E que até hoje muitas pessoas discriminam. Ela colhe. Isso não é brincadeira não, gente. Você ajuda tanta gente que às vezes não precisa da tua ajuda. Que a pessoa precisa levantar e correr. E fazer alguma coisa pela própria vida. Por que que não pode ajudar uma pessoa que está anos e anos da vida dela já bem idosa, na terceira idade, precisando desse apoio? Eu gostaria de dizer o seguinte. Que isso não é algo só para você que dá um prato de comida. Mas é para você, empresário, que tem condição financeira e dinheiro sobrando. Eu tenho certeza que uma obra tem que ser imediata. Está chovendo quase todos os dias. E ela só percebeu isso porque a chuva veio. Então, assim, o que custa para um empresário que está em casa reclamando da vida, dizendo que a vida dele não tem mais sentido, se desprende um pouco desse dinheiro, porque o dinheiro vai ficar. E aí você vai ser cobrado. E alguém vai te perguntar, alguém tão especial, o que você fez quando estava sobrando? E a única coisa que eu queria era te dar um prolongamento de vida na Terra para você continuar no propósito. Nada. Faça alguma coisa hoje. Eu tenho certeza absoluta que o bem gera o bem. Você quer continuar fazendo o bem? Ajude quem está precisando. O lar da esperança precisa continuar ajudando quem precisa. E a gente pede o seu apoio. Deixa eu passar. E a gente pede o bem. E aí